Já eram 10h30 da noite quando a ambulância do Corpo de Bombeiros, que trazia o governador em exercício, José Eliton, chegou ao UGOL. Quase 4h30 depois de dar entrada no Hospital Municipal de Itumbiara, onde recebeu os primeiros socorros, agora José Eliton chega ao Hospital de Urgência Governador Otávio Laje, UGOL, aqui em Goiânia. Um cordão de isolamento é feito por seguranças da vice-governadoria, do hospital, para tentar isolar, não deixar que a imprensa se aproxime tanto. A direção do Hospital de Urgências pede que a imprensa se mantenha afastada, mantenha uma certa distância, para preservar a imagem do vice-governador nesse momento. Em nota, o Hospital de Itumbiara informou que José Eliton deu entrada às 10h para as 6h da tarde. Ele foi atingido por uma bala no abdômen e passou por cirurgia, até ser estabilizado e poder ser transferido para Goiânia em uma UTI aérea. As primeiras informações foram de que ele seria trazido para Goiânia de helicóptero e seria levado para o Hospital de Urgências. Uma estrutura com ambulâncias chegou a ser montada no hospital. Mas depois de decidirem fazer o transporte de avião, o UGOL foi a opção mais próxima do aeroporto. Durante toda a noite, foi grande a movimentação da imprensa, de policiais e de funcionários do governo na entrada do hospital. Uma das alas do UGOL foi isolada para receber o governador em exercício. Ele chegou entubado e depois de passar por exames, foi levado para uma UTI. Ele está como um paciente normal do UGOL. Ele está na unidade de terapia intensiva e vai permanecer lá até o tempo necessário que ele precisar de ficar na UTI. Quando não precisar mais, ele vai para o leito normal, tudo. Então ele está sendo tratado como um doente normal. Ele está estável, entendeu? Eu acho que isso é um ponto positivo. Em nota, o governador Marconi Perillo, que está em uma missão comercial na América do Norte, disse estar profundamente abalado e consternado com o atentado contra o ex-prefeito de Tumbiara, José Gomes, e o vice-governador José Eliton. Ele considerou o crime como um ato de barbárie política, praticado com extrema covardia. Determinou imediatamente que todas as forças de investigações se empenhassem para elucidar este crime, se solidarizou com as famílias das vítimas e também disse que já cancelou a agenda nos Estados Unidos para retornar imediatamente a Goiás.